Coleiro Laranjeiro, Esporofila Helmares, conhecido como Coleiro Paulista. Ele é um híbrido ou é uma subespécie? Vamos estar falando nesse vídeo sobre o Coleiro Laranjeiro e aproveitar falar também sobre o Papacapim Bico de Chumbo e também sobre o Papacapim Ardesíaca, Coleiro Baiano Ardesíaca. Então bora lá galera, já deixa aquele like que ainda não é inscrito, né? Também se inscreva e vamos lá acompanhar esse vídeo. Recentemente teve uma apreensão de um coleiro laranjeiro lá na cidade de Marília e repercutiu todos os grupos de WhatsApp. Passou para todo lado, pessoal, tudo preocupado. Será que eu vou poder reproduzir com o meu coleiro laranjeiro? Vou poder continuar criando o meu coleiro laranjeiro? Pessoal, vamos entender um pouquinho esse acontecimento. O que aconteceu lá? Porque correu nos grupos de WhatsApp e depois a gente ficou sabendo, né? Por que foi feita essa apreensão? Saiu um noticiário no jornal e o pessoal postou aí também nos grupos e o pessoal ficou sabendo qual que foi o acontecimento. O que aconteceu lá foi o seguinte, o coleiro paulista, que é o coleiro Helmaris, que é o coleiro laranjeiro, ele estava com anilha de coleiro baiano, estava com o anel errado. Então ele foi anilhado com o anel de coleiro baiano. Então vamos pensar um pouquinho no argente que teve lá, do Ibama. O que ele fez? Ele deve ter chegado lá já com a relação do criador ou o criador apresentou uma relação atualizada para ele. Ele pegou essa relação, conferiu todos os passarinhos que estavam no plantel e no momento que chegou nesse coleiro laranjeiro, ele olhou para o anel. O anel era um anel de coleiro baiano e era um coleiro de gola. Era uma coloração diferente, era um laranjeiro, mas era um anel de coleiro baiano. Opa, está errado. O agente fez certinho, fez a apreensão e deu a multa. Por que? Está errado. Está com o anel de coleiro baiano. Ele fez um cruzamento que não pode ser feito. Qual seria esse cruzamento, Devanir? Ele deve ter usado, por ele estar com o anel de coleiro baiano, a fêmea seria baiana e o coleiro deve ser um coleiro de gola. Ele deve ter usado um coleiro de gola para cruzar com essa fêmea baiana, aonde, baiana do peito amarelo, tá? Aonde que saiu esse coleiro laranjeiro. Então ele usou o anel da mãe, certo? Só que se tornou como se fosse um híbrido. Mas não é um híbrido, é uma subespécie. Ele colocou lá como um híbrido. Mas esse cruzamento é proibido pelo Ibama. Você cruzar uma fêmea de baiano com um coleiro de gola, você cruzar, é proibido. Esse cruzamento a gente não pode fazer. Então está totalmente errado. Então ele colocou um anel de coleiro baiano, tá? Num coleiro de gola. Sendo que o coleiro Helmares é utilizado o anel do coleiro de gola. Ele é um coleiro de gola. Então gola usa anel de gola, baiano usa anel de baiano. Então a gente fez certinho. Passou a caneta e multou. Então não tem muito pro pessoal questionar. Está totalmente errado, foi multado. Só que não é um híbrido, tá? É uma subespécie. Nenhuma coisa ele poderia ter colocado diferente na hora da multa, né? Colocar que foi feita essa apreensão. E essa subespécie, ele não podia ter feito esse cruzamento. Que é coleiro. Repito, né? Coleiro fêmea baiana, coleiro de gola. Cruzou, saiu o laranjeiro. Não podia ter feito esse cruzamento. Mas não é um híbrido. É uma subespécie. Esse cruzamento, ele já é feito na natureza. Eles já se encontram na natureza. Já sai essa coloração diferente. Porque eles já se cruzam. Seria nessa subespécie que é o coleiro laranjeiro. Outra forma de sair o coleiro laranjeiro. É o coleiro bico de chumbo. Que é o coleiro do Espírito Santo. Galá, a fêmea de gola, bico amarelo. Sai também o coleiro laranjeiro. Então, tem essas duas hipóteses de sair o coleiro laranjeiro. Tem essas duas formas. Então, ele é uma subespécie. Eles já se encontram. Mesma coisa é o coleiro papacapim, bico de chumbo. Se você fazer um cruzamento também, colher de gola com fêmea baiana, pode sair o laranjeiro. Como pode sair o papacapim, bico de chumbo. Como pode sair o ardesíaca também. Que todos eles são subespécies. Então, de toda forma, vai sair uma subespécie. Só que é proibido a gente fazer esse cruzamento. A gente não pode. O erro, vamos dizer assim, que aconteceu, vem lá de trás. De muitos anos atrás. Logo quando catalogou as espécies de aves, que seriam todos os tipos de aves, os coleiros foram catalogados para poder a gente reproduzir apenas o coleiro baiano, que é o nigricoles, esporofila nigricoles, e apenas o coleiro de gola, esporofila caerolense. Só foi catalogado esses dois. Então, só tem anel para esses dois. Sendo que, for parar para pensar, é errado ou não é? Mas vai chegar nisso, vocês vão entender. O certo era ser catalogado seis espécies de coleiro. Que eles são todos eles, né? São espécies com subespécies. Seria três de um lado e três do outro. Vamos falar de todos eles. Do outro lado, coleiro baiano, esporofila nigricoles, papacapim, bico de chumbo, caerolense, caerolense, e o coleiro laranjeiro, que é o esporofila reumares. Do outro lado, coleiro baiano, esporofila nigricoles, papacapim, bico de chumbo, e o papacapim ardesíaca, ou ardesiaca, né? Conforme o pronunciamento aí que vocês falam. Então, é três de um lado e três do outro. Seria três anel para os papacapim e três anel para os coleiros. Só que vamos pensar um pouquinho, né? Primeiro vamos falar o que já vem acontecendo lá de trás. Lá de trás, pessoal, já vem esse erro na seguinte forma. Os coleiros e os papacapim, né? Os papacapim, que é os coleiros baiano e os coleiros de gola, eles já trazem os traços genéticos dos pais, dos bisavós. Então, quando foi catalogado o coleiro papacapim, que é o coleiro baiano, né? O nigricoles, e o coleiro de gola, esporofila caerolense, quando foi catalogado apenas dois anéis, o pessoal que deu início na criação lá atrás, teve cruzamento de coleiro baiano com coleiro baiano, que saiu o coleiro laranjeiro ou o coleiro de gola. Mesma coisa, coleiro de gola com coleiro de gola, teve cruzamento que saiu o bico de chumbo, saiu o laranjeiro ou saiu também o coleiro baiano. Por quê? Lá na natureza, eles já se encontram e eles já trazem a carga genética, os gênesis, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Então, eles já trazem isso com eles. Então, pode acontecer de sair a ave, que seria a subespécie. E de lá pra cá, já vem nascendo a subespécie. Aí que o pessoal vem fazendo. O que saiu o coleiro laranjeiro, que foi de gola, foram anilhando com o coleiro de gola, que seria o anel do coleiro laranjeiro. Foram colocando anel de coleiro laranjeiro. Então, vamos lá. Coleiro de gola foi usando anel de coleiro de gola. Mesma coisa no coleiro laranjeiro, que é a esporofila realmares, conhecido como coleiro paulista. Pro lado do coleiro baiano, o que saiu o coleiro baiano, foram anilhando com anel de coleiro baiano. Certo? Inclusive, alguns veem ficando errado, o pessoal continuou criando até errado. Mas o pessoal que deu sequência na criação legalizada certinha, o pessoal só foi reproduzindo e mantendo a subespécie, que seria o coleiro laranjeiro, foi tirando com outra fêmea, foi apurando, apurando, até reproduzir só coleiro laranjeiro. Mesma coisa, o coleiro bico de chumbo, que é o papacapim bico de chumbo, o pessoal foi reproduzindo e só tirando também papacapim bico de chumbo. Ou então, o ardesíaca. Então, sempre foi usado para o coleiro baiano, anel de coleiro baiano. Para o coleiro de gola, anel de coleiro de gola. Pô, Devanir, mas por existir só dois tipos de anel e você está falando de seis espécies diferentes, então está errado. O pessoal vai falar assim, pessoal, vamos abrir aspas. Está errado, se for parar para pensar, está ou não está. Entendeu? Por quê? Fecha aspas, né? Eles é uma subespécie. Entendeu? Eles nascem, né? Desse cruzamento, que já vem lá de trás. Então, já vem lá de trás, tirando essa reprodução, e eles já vêm sendo colocados os anéis conforme, né? Papacapim e conforme baiano. Então, já vem nilhando assim. Então, como que vai mudar no dia de hoje? Entendeu? Então, vamos dizer assim, vamos acabar com o papacapim bico de chumbo. Vamos acabar com o papacapim ardesíca. Vamos acabar com o coleiro reumaras, que são todos subespécie. Como que vai acabar no dia de hoje com tudo isso? Quantos mil, milhares não tem no nosso Brasil sendo reproduzindo, tirando o filhote, cuidando com amor, que nem nós cuida do coleiro de igola e do baiano da mesma forma. Entendeu? E vindo, colocando o anel desde aquela época, e tendo fiscalizações, fiscalizações e fiscalizações em cima de fiscalizações e o pessoal dando sequência na reprodução e não tendo problema algum. Vocês estão entendendo? Então, eu acredito que que se um dia for querer mudar para melhor, porque tudo pessoal tem como mudar para melhor, teria que fazer o quê? Um anel para cada espécie. Ou não. Vamos entender por quê. Vamos dizer que faça um anel para cada espécie, que são seis. Aí você começa a anilhar os coleiros, né? Que é coleiro de igola, cada um com o seu anel. Porque aí tem o coleiro de igola, que é o esporofila, caerulense, bico amarelo. Tem o esporofila, caerulense, caerulense, que é o bico de chumbo. E tem o esporofila, realmares, que é o paulista. Seria três, né? Então, cada um com tipo de anel. Tudo bem. Você vai conseguir anilhar cada um com tipo de anel e a fêmea. Vamos dizer assim, e a fêmea. E como você vai anilhar esses três aqui também, né? Adulto não tem como. Você tem que anilhar de novinho, que é com cinco dias. Como você vai saber qual que é entre eles? Porque a gente faz esse cruzamento. A gente não sabe qual que é a fêmea deles. A gente cruza, né? Entre eles. Entendeu? Então, se a gente cruza já entre eles, e qual que é a fêmea deles? Você está entendendo? Então, isso aí já vem errado lá de trás. Tudo errado. E eu acredito que para poder ficar bom, tem duas formas que poderia ser feito. Pessoal, depois vocês deixem aí no comentário o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês acham que fica melhor para poder mudar, o que poderia ser feito, tá? Eu estou dando a minha opinião respeito a de todo mundo. Então, eu acredito que teria duas formas para fazer. Ter as seis espécies catalogadas, os seis tipos de anel, e liberar para nós mudar conforme eles criarem uma certa idade, a gente mesmo ter a autoridade de fazer a troca. só que nem nós definimos o sexo apenas uma vez, nós poderíamos definir, né, a coloração da ave conforme a espécie. Vamos dizer assim, ah, esse é coleiro laranjeiro, aí você coloca lá, coleiro realmares, certo? Você define como coleiro realmares, mas a gente poderia ter uma, duas ou três ou mais vezes, ou sempre poder conseguir trocar para poder saber qual espécie é qual. Mesma coisa, o papacapim, bico de chumbo, o papacapim, ardeasíaca, mesma coisa, só que tem um porém, e as fêmeas? E as fêmeas? Como que a gente iria fazer isso? As fêmeas, quando são pardas, são todas pardas. Vocês estão entendendo? São todas pardas. Então, não tem como, se for parar para pensar, não tem como. Então, o que é gola, tem que ser gola, e o que é baiano, tem que ser baiano, tem que ser nilhado dessa forma. E a gente não pode fazer essa reprodução entre eles, que eu acho também errado, mas não pode, é proibido. Eu acredito que poderia, entendeu? É só uma opinião minha, respeito do Ibama, sigo as regras, sigo a normativa, tem que seguir, tem que fazer certinho, mas eu acredito que poderia, porque eles já se encontram na natureza. Ou a gente vai falar para aquele passarinho que está lá na natureza com o outro, você não vai cruzar com o outro ali não, não gala o outro ali não. Lá na natureza tem o coleiro papacapim, bico de chumbo, tem o coleiro ardesíaca, e tem o coleiro laranjeiro. E não tem ninguém lá para impedir, lá eles se cruzam, entendeu? Na gaiola é a mesma coisa, essas aves são nascidas em criatórios, são nascidas em cativeiro, em ambiente doméstico, eles não vão voltar na natureza, entendeu? Então por que não reproduzir na nossa casa? Bom, mas é uma opinião minha, tá? A gente tem que seguir a normativa, tá bom pessoal? Outra coisa, anel único, não poderia ter um anel único para todas as espécies, ser um anel para todos? De repente, de repente poderia ser também, um anel para toda espécie, acabou o problema, certo? Um anel para todas as espécies também daria certo. Bom, mas resumindo, né pessoal? Devanir, é certo ou errado então? A gente pode ou não criar o coleiro laranjeiro, o papacapim, bico de chumbo ou então a ardeia zíaca. O Ibama catalogou apenas duas espécies, só que essa criação, ela já vem acontecendo lá de trás e por esses outros que nascem ser uma subespécie, pode ter nascido e vem nascendo, né? lá de trás por ter carga genética de pai, de avô e bisavô e nasce no nosso criatório e você vai fazer o que com esse filhote? Você vai anelhar com o coleiro que é de gola e anelhar o coleiro que for tubaiano e vai dar sequência na criação, entendeu? Então é o que nós estamos fazendo desde lá de trás, se tiver errado, acredito que o Ibama ele teria que ver, reconhecer e ajudar, melhorar para o bem, não entender em querer multar o pessoal que está querendo criar da forma legal e legalizada, tá? Eu penso dessa forma, tá bom? Eu sou o Devanir, aqui do Criatório Alcântara, estou aqui gravando esse vídeo aí, dando o meu palpite e a minha opinião. Só que aquela apreensão que teve lá na cidade de Marília, o agente fez correto porque está na normativa que você não pode cruzar coleiro baiano com o coleiro de gola e o coleiro de gola que era o Esporofila Realmares, coleiro paulista, estava com anel de coleiro baiano. Então a apreensão está certa, está correta. Então galera, quis aí, esclarecer para vocês para poder a gente refletir e cada um pensar e tirar sua conclusão e sua opinião. Então não esqueçam de deixar os comentários aí, o que vocês acham disso e vamos ver como que vai ser daqui para frente. Aquele forte abraço mesmo a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo e vamos criar e preservar com amor. É isso aí que interessa. Valeu galera, fui!